As listas livres acabam de chegar à Brasília. Uma parte da equipe já está aqui, a outra parte está embarcando. E a gente veio para registrar a contranarrativa, contar a história, que não vai estar na Folha de São Paulo, que não vai estar na Veja, que não vai estar no Globo. São dias difíceis, a gente está com muita dificuldade de entrar no Senado, nossas credenciais foram negadas. As justificativas para negar a nossa credencial são as mais banais possíveis. Mora é uma questão de fotografia, outra hora é uma história de banais possíveis. Mora é uma questão de fotografia, outra hora é uma história de papel timbrado. O Senado, a Casa do Povo, está todo isolado. A entrada principal da chapelaria está fechada, só pelos fundos é possível entrar. Mas aqui já dá para ver, tem todos os carros, os links de televisão, os satélites, todo mundo já está aqui presente para registrar o golpe. Até a final.